Estamos para a estrada, acho que nós ficamos mais ou menos umas duas horas ali entre almoço, retirada de peça, tive que desativar meu alarme também, que o controle começou a dar problema, testei a bateria, estava funcionando, mas peguei e desativei o alarme, não vamos nos incomodar. Mas essa luta 127 está ruim cara, nossa, pior que com a Kombi ele sente mais do que nós. E aí galera, já paramos de novo aqui, nós paramos em um dos primeiros postos que tinha aqui na beira da rodovia, nós estamos aqui na cidade de Federal, a rodovia passa ali assim, é a mesma ruta, a ruta 127, só que agora ela melhorou bastante, é um asfalto bom, eu acho que tem pedágio. E aqui nesse posto Puma, a gente parou para abastecer, tem um mini mercado, tem várias coisas para vender ali, e daí a gente se informou com o frentista sobre aquele adesivo que vai nas caminhonetes. E o Paulo ficou meio cabreiro, pois ele levou a multa e esse adesivo talvez pode ser motivo de multa também. Então já estamos providenciando ele ali, vamos ver certa velocidade que tem que colar e daí a gente vai comprar, porque eles têm para vender ali, já vamos prevenir que vai ser mais fácil pagar outra multa. É galera, não é tão fácil cara, de moto é bem mais tranquilo. A gente se informou ali nesse posto e a gente vai colocar aquele adesivo da velocidade máxima, que parece que é cobrado, porque a Kombi é considerada como se fosse um motor home, e também vamos colocar faixas refletivas que eles nos instruíram ali. Tem um argentino bem de gente fina que a gente explicou o nosso caso ali e daí ele já disse assim e assim assado. Daí ele já mostrou para nós como colar as faixas refletivas. Então eu estou indo atrás agora da faixa de velocidade que não tinha naquele posto, vamos ver se eu consigo, vou nesse outro posto ver se tem essa faixa de velocidade. Vou te dizer galera, não é de barbada andar de carro aqui na Argentina, tem muita coisinha que o cara tem que arrumar. Mas isso aqui, agora eu consegui. O Paulo está colando os outros adesivos, eu voltei um pouquinho, vim aqui nesse posto e consegui. Consegui o tal do adesivo dos 90 km por hora que tem colocado nos veículos da categoria da Kombi. Vamos lá, vamos colar e vamos seguir. É isso aí galera, mais um adesivo da Argentina. Digamos que seja um adesivo obrigatório esse, né? Aê! Eu sempre vejo mais no meio do vidro, cara. Eu sempre vejo mais no meio do vidro, mais para cima um pouquinho. Aê, taca ali ali. A gente tem que comprar logo dois adesivos, se ele estiver fora do lugar certo, daí a gente já arranca e coloca o outro. Agora, depois dele colar aquele ali, nós temos que colar esse aqui, que é o vermelho que vai aqui atrás, duas faixas de 30 cm, segundo o que o amigo explicou. E aí tem o claro que vai aqui atrás, três faixas de 30 cm. O nome do Paulo vai voltar, é colorida para casa, hein? Agora vou ter que fazer um churrasco para informar para a turma, né? Pai que um louco vem para cá e vem sem isso, né? Tem que apagar o churrasco para nós informar para a turma. É isso aí? É isso aí. Vai vir assim. Estamos aqui, adesivando a Kombi para ver se agora ninguém mais complica com nós. Não? Aí. Foi? Último adesivo. Mais um adesivo. Vamos colar tudo aí. Agora fica bom. Agora que é o quê? Onde é mais ou menos? Estância em cima e em cima. Isso? Não, agora é a distância em cima e em cima. Aí. Tá, mas aí aqui no meio? Aí. Ó. Estamos só pela cerveja. Meu Deus. Vamos seguir mais um pouco hoje? Cadê o quê? Quer seguir mais um pouco hoje? Cara, eu estou por vocês. Vamos pegar a estrada aí, se a gente achar um lugar legal, vamos dormir. Vamos amanhã. Aqui. Essa Kombi, 90 por hora, adesivada. Essa, guri. Ficou bonita agora. Ó, a Rosane agora vai fazer uma plantação, ó. Vai jogar semente. Saquinho de semente para nascer umas árvores para nós ter mais sombra da próxima vez, ó. Aê! Semente de orelha de macaco. Ela coletou ali numa outra região que tinha mais árvores e aqui não tem tantas árvores altas. Aí ela jogou ali. Uma hora que nasça, né? Tem que passar essa seca. Olha lá. Passou. Olha só. E aí? É uma etapa vencida. Paraguai. Brasil. Por meio é Paraguaia. Olá, bem. Olá, tudo bem? Eu sou onde? Catamarca. É? Nós estamos indo para Catamarca, na Cimbalá. E vocês? É hoje. Oi? Eu dormi em Santa Fé. Ah, em Santa Fé? Legal. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. Buen trabalho. que? caiu o tracinho do leboque dele quebrou fora esse é o hotel que nós gostamos isso aí, vou estacionar a moto conseguimos um lugarzinho aqui, vamos pagar uns R$80 R$80 o quarto pro casal até achei que ia ser mais barato, mas é mais ou menos os preços que eles que eles estão cobrando pra cá talvez a cordilheira a gente pague um pouco menos mas por enquanto tá bom, quer dizer, tá ótimo agora sim, estamos instalados aqui é o nosso quarto dessa vez vai ser só o Erosani aqui dentro estamos no hotel Serrito, na cidade de Serrito aqui em Entre Rios as motos que nem mostrei vão ficar ali e aqui na frente do hotel ali tem o cartel com o nome do hotel e aqui na frente vão ficar nossos amigos até emprestei um banho pra eles porque depois da sua dor que deu hoje, né Paulo? mas vamos se recuperar, vamos se recuperar come toda adesivada olha, eu acho que a gente não se incomoda mais quando tu vai pra um outro país infelizmente tem que se informar bastante e ainda depende da boa vontade dos policiais que te param fazer o quê? agora a gente vai seguir naquela direção lá pra procurar um lugar pra gente jantar e tomar aquela cervejinha do final do dia ah, só pra completar o dono do hotel aqui que nos recebeu ele já que o Paulo não queria se hospedar ele queria dormir na Kombi ele cedeu um lugarzinho aqui pra deixar a Kombi o terreno aqui também é dele a Kombi fica aqui segura eles dormem aqui tranquilos e a gente emprestou um chuveiro pra eles tomar um banho lá no nosso quarto com o consentimento do dono do hotel também cara, muito gente fina aqui é um lugarzinho pra se marcar aqui antes de Santa Fé pra quem vem do Brasil em direção à cordilheira o Paulo se encantando com 147 e a diesel aqui na Argentina olha, mais um que loucura, hein? esse não me parece a diesel, cara esse não era diesel não, esse era a Kombi é, cada lugar tem suas peculiaridades, né? a próxima vez que eu vivo eu vim de Hank não lhe multam? não que fácil estamos dirigindo ao restaurante vamos ver se achamos alguma coisa aberta mas lá na frente eu já vi alguma coisa eu já vi vamos ver como é que vão ser os preços vamos sair torto daqui hoje e aí? já escolheu alguma coisa aí? não sei se tá escrito aqui já pediu uma uma cervejinha pra nós vamos tomar cerveja escutando uma cumbia olha, a mesa foi farta hoje pegamos tudo que tinha direito é pão que tu vai ganhar vai ganhar até uma visitinha aqui não come pão é chão ele não tem pão olha isso calé esperando alguma coisa pão ele não quer Não, não tem problema.